Pessoal, a loja do meu canal tá com promoção absurda. Essa é a última promoção dos moletons. É isso mesmo, pessoal. Se você comprar um moletom usando o cupom DUASCAMISETAS, você leva duas camisetas pra casa. E após essa promoção, os moletons não vão entrar mais em promoção. Então não perca. Passa no link que tá na descrição ou no comentário fixado. Pessoal, o jogo StumbleGuys atualizou. Meus parceiros, atualizou, velho. Finalmente. Eu ainda não sei se tem um novo mapa nessa atualização, pessoal. Quero descobrir com vocês. Mas de qualquer forma, mano, o jogo atualizou. Já tem novas skins no jogo e tudo mais, cara. A única coisa que ainda não foi mudada foi o passe de batalha. Passe de batalha? Oxe, com uma sim, velho. StumbleGuys, uma arma dentro do céu. Eita, mano, já caí aqui. Que isso, cara? Mas de qualquer forma, pessoal, vou mostrar tudo o que veio, cara. E eu espero que tenha vindo um mapa novo. Se eu conseguir pegar ele, seria muito mais, muito bacana, mano. Bora que bora. Desculpa, meu gol. Tamo junto, viu, meu filho? Ah, eu mereci, velho. Mereci, afim. Opa, ok. Rambo e Stumble. Até agora nenhum sinal de mapa novo. Vem embora, continuar. Porque pode ser que tenha, mano. Talvez tenha, velho. Bora que bora, filhão. Oi, eu tô vendo que tem três especiais jogando nessa partida. Tu é doido, mano. Três comigo, né, mano? Mas mesmo assim, não deixa de ser três. Bora que bora, meus amigos. Bora lá ganhar, tá ligado? Bora, mano. Ai, eita, mano. Não me trava não, não. Ai, meu Deus do céu. Quase que eu vou e me embora, velho. Mas, meu Deus do céu, esse povo tá muito profissional jogando StumbleGuys. Oh, my God do céu. Bora que bora, filhão. Calma lá, meus amigos. Calma lá. Eita, tentou dar soquinho, né, meu filho? Tentou. Vai ficar pataz, hein? Hum, não ficou. Tudo bem, né? Porque agora veio o Venander, cara. E eu tô achando que não teve mapa novo, velho. Qual foi, cara? Oh, na moral, não gostei disso daqui, meus amigos. Eu espero que não tenha bugado e que possa vir mapa na próxima partida. Mas eu acho que não vai vir, não. Porque na teoria não veio, cara. Infelizmente. Eita, me deu um soco. Qual foi, meu fama? Manino, cai aí, velho. Olha o carma, mano. Olha o carma. É, meu amiguinho, fica dando soquinho nos outros. Tá achando que é o profissional, tá ligado? Mas nem sabe fazer as coisas direito, mano. Tamo junto. Consegui classificar aqui de uma maneira absurdamente fácil. Tá, bora ver o que veio de novo nesse negócio. Os tambopés ainda não atualizou, como eu tinha falado. Infelizmente, ainda não tem as skins que a gente viu lá na beta da 0.42. Isso é um pouco ruim. Só vai atualizar daqui a 20 horas, mano. Oh, nossa, cara. Na moral, poderia ter atualizado juntamente com o jogo, né? Não faz nem sentido isso. Tá, quem personalizar lá embaixo é pra ter as novas skins. Será que tá aí? Tá, 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 tá. Pessoal, esse daqui é o Luteador, como eu já tinha mostrado pra vocês, da beta. Essa daqui é a Bride of Stambolstein. Tem também a Supergal, que tá numa versão muito bacana. Eu gostei dela. E também o Mister Invisible, mano. Que todo mundo tá hypando essa skin, tá ligado? Brabo demais, pessoal. E como vocês podem ver, ó, aqui em cima não aparece 0.42 beta. Então, realmente, mano, é a versão de computador normal que eu tô aqui. Ô, e uma dúvida que eu tenho. Será que dá pra pegar essas skins que vieram novas aqui na loja? E, tipo assim, da última vez que eu fui ver essas 0.42 beta, eu vi que eles estavam nas skins no passe, tá ligado? Que eles estavam aqui pra resgatar do passe. Igual essa Jack Lantern, ou então aquele fantasminha que tem no último. Só que, tipo assim, eu não sei se dá pra pegar elas na loja, mano. Porque, na teoria, não é pra pegar. Mas, de qualquer forma, deixa eu gastar umas gemas aqui. Vai que vem, né, mano? Vai, vai, vai que vem. É uma skin que eu tô precisando. Bora lá, rodada sortuda, me dá aí uma skin que eu tô precisando. E, é, uma épica, eu acho. É, uma épica, cara. Mas, nessa roletão, eu ainda não vi as skins que vieram da atualização. Será que vem aqui, cara? Bora lá, meu amigo, dá aí uma skin da atualização. Será que vem... É pior que... Oh, oh, vocês viram a Bride... Oh, mano, vocês viram a Supergal? Tá lá, cara. A Supergal, literalmente, passou nessas coisas, velho. Eu acho que dá pra pegar ela. Tá, ainda tem mais um giro. Bora ver se vem aqui, cara. Será que vem também as outras, tipo as outras skins que ainda não estão no passe? A teoria era pra vir aqui também, né? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Ah, não. Ha, 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 velho. Quase que eu pego o especial, mano. Quase, cara. Então, como vocês viram, dá pra sim pra pegar a Supergal, cara. Aqui na lendária, ó. Dá pra pegar ela. Eu só não sei se dá pra pegar o Mr. Invisible e também essas épicas que vieram como loteador. Luteador. Essa aqui já foi da atualização passada que eu não tinha pego, né, cara? Mas eu acho que essas duas aqui, esse Luteador e esse Mr. Invisible, eu vou ouvir num passe. E essa só pra gente pegar lá depois. Ainda não colocaram skin especial, né, mano? Ô, tá faltando. Ô, meu abegu, o Ketka Games, ou qualquer outro. Eu não sei como é que fala, velho, o nome da empresa nova. Mas adiciona essas skins especiais, velho. E agora, bora com ele, mano. Que no Clive, meus abegu. Bora que bora, filhão. Tô vendo as skins aqui especiais também, como a skin verde, mano. A skin do dragão, brabo demais. Ai, meu Deus do céu. Quase que eu levo só uma. Olha só a skin do Dinamitro ali, mano. Tá mandando até rarar, que é isso, velho. Mamanã, toma aí, pau. Você é o karma. É o karma, meu filho. Fica mandando rarar pros outros. Você só toma uma. Caramba, mano. Mas aí ia ser tóxico demais, né? Desejar um mal pro próximo, que é isso, velho. Mamanã do céu. Bora que bora, filhão. A gente tem que classificar aqui nesse mapinha. Mamanã. Bora vir por aqui de boa. Vou vir por essa partezinha aqui, ó. Pra classificar aqui, velho. Ô, que coisa linda. Ô, e tem um esqueletinho que tá com a minha... Com a minha tag, velho. O meu nome, tá ligado? Ali, ó. Gon com goma. Que isso, velho. Que fake, mano. Nossa, mano. O cara trocou o G pelo C, velho. E o pior que ficou bom. É, é. Eu caí agora, velho. Desconcentrei, mano. Fui focar no carinha ali e acabei perdendo a noção, mano. Mas agora eu acerto, meus amigos. Calma, calma. Que é isso, meu filho. Tá tentando me blocar as ideias, velho. Eu não te fiz nada, só tô tentando ganhar aqui. Eu joguei uma arma dentro do céu. Bora, mano. Bora classificar que eu tô precisando, filhão. Tô precisando de uma vitóriazinha, meus amigos. Uma arma dentro do céu. Calma por aqui. Perfeitinho. Bora agora por aqui. Calma. Tô que tomar cuidado também com esse negócio, GG, velho. Calma por aqui agora, GG, mano. Tamo indo muito bem. Eu acho que vai dar pra classificar, pessoal. Vou até utilizar desse burlinho aqui. Eita, nem consegui, velho. Mas tudo bem, porque a gente veio por essa partezinha que fica melhor. E olha só, era no meio mesmo, mano. A gente acertou. Será que o fake acertou, mano? Aqui, ó. Eita, ele ainda não veio, mano. Vou esperar o fake. É, não vou esperar, não. Ali, ele tá indo, velho. Agora vê se ele vai conseguir classificar, né, meu fake? Ó, e... Ih, foi desclassificado, mano. É aquela história, né, mano? Você pode até tentar ser melhor que o original. Mas não vai conseguir. Eu tô brincando, meus amigos. Qual foi a desumildade? É que bateu alto, velho. Maman do céu. Os amigos têm que ser mais humildes. Têm que jogar bem. E têm que demonstrar humildade, tá ligado? Bora que bora, filhão. Eu não posso levar um soquinho desse povo, velho. Se eu levar... Ai, 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 tem que tomar cuidado, mano. O carinha vai me dar um soco, será? Não, ele não vai me dar... Eita! Eu dei uma rasteira nele sem querer, velho. Foi mal, meu filho. Ô, mano, o carinha jogando mó bem, tá ligado? Sem dar soco, ninguém eu dou uma rasteira nele. Eu vou dropar pra ele, meus amigos. Vou dropar, vou ser humilde, tá ligado? Sendo muito desumilde na minha vida, eu tenho que ser mais humildezinho. Então, meu filho, pode vir classificar aqui, beleza? Pode vir classificar, eu deixo... É, você não, esqueletinho vermelho. Eu tô falando com o Dinamitron. Por favor, você não. Você não, meu filho. É o Dinamitron. Não, 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 não. É o Dinamitron. É o Dinamitron! A pessoa tenta explicar, mas o povo não sabe o que é humildade. Mas tudo bem, porque agora é Ice Heights e eu quero testar uma coisinha, pessoal. Quero testar uma coisinha que eu aprendi, meus amigos. Só não sei se vai dar certo. Mas é tipo assim, meus amigos. Ó, a gente veio por aqui. Saiu mais errado essa bolinha. Saiu mais errado. Saiu mais errado. Ponto, ponto. Acabou, velho. Oxente, velho. Bora que bora, meus amigos, que a gente vai classificar aqui. Olha só esse segredinho. Ai, 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 meu amigo dragãozinho. Qual foi, velho? Mas, menino, mano. Ai, eu não tô conseguindo mostrar o segredo. Ai, meu Deus do céu. Bora lá, meu filho. Aqui, ok. Aí vem pra cá, mano. Ai, ó, 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 ó. Eu botei tudo, cara. Eu botei tudo. Eu tentando mostrar o segredo, deu tudo errado, cara. Eu não gostei, velho. Ó, mas agora eu vou tentar fazer a bolinha do meio de uma forma diferente, pessoal. Aqui, ó. Ó, vou vir por essa parte, tá ligado? Aí. Essa partinha foi horrível. Vamos trocar, velho. Tudo bem. Spingle World agora. Relaxa, gongo. Na moral, você precisa chegar até a chegada, meu filho. Se você conseguir, tá de boa, meu filho. Então bora que bora, filhão. Amém. Calma, tem que utilizar uma rasteirinha aqui. Perfeitinho. Boa. Tô aqui em primeiro lugar, eu acho. Será que dá pra atingir o primeiro lugar? Opa, carinha. Tentou usar a rasteira, mas deu errado, meu filho. Deu errado em essa rasteira. Ok, tô em primeiro, pessoal. Tô indo muito, mas muito bem, cara. É só a gente manter nesse estilo. Vou até tentar fazer essa bolinha. Ah, mano. Tu tá de brincadeira, mano. Deu errado. Eu ia fazer a bola de furar direto pro meio. By God. Mas tudo bem. Mas não consegui classificar. Opa, block dash. Interessante. Pena que não é na final, né, cara? Mas tudo bem. Eu gosto também. Bora que bora, filhão. Meu objetivo nesse mapa? Atravessar três paredinhas, mano. Bora lá, bora lá. Ih, é... Eu tentei a primeira, não foi, mano. Nossa, eu vou ser desclassificado se eu continuar assim, velho. Os carinha me travando, mano. Opa, também não foi, cara. Oh, nose, mano. Mas tudo bem. Ainda dá, cara. Mais um aqui, ó. Tá difícil, mano. Ainda não consegui nenhuma. E essa daqui? Será que eu consigo? Opa, primeiro, hein? A primeira foi, só faltam mais duas. Será que a gente consegue? Bora lá, bora lá, bora lá. Ih, não. Ok, beleza. Tranquilo. Bora tentar mais uma vez. Dessa vez é aqui na pontinha pra não ser atrapalhado. Perfeito, segundo, cara. Só falta mais uma parede pra a gente atravessar. Será que a gente consegue ir? Não, também não, cara. Tá, vamos tentar nessa. Ih, ah, mano. Qual foi, mano? Qual foi? Eu tenho que conseguir atravessar, pessoal. Nossa, aqui vai ser impossível atravessar. Não tem como, cara. Vamos, vamos vir por aqui. Perfeito. Vai, não me atrapalha não, pessoal. Qual foi? Tá me blocando, mano. Ah, velho. O povo me blocou. Eu tenho que ir numa parte que não tem gente, mano. Ih, ah. Ah, meu filho. O que é isso? Por que o bloc, cara? Eu tentei, meus amigos. Eu tentei, mas amanhã, quando passei a atualizar, talvez dê pra eu comprar todo ele na versão original, cara. E talvez seja muito bom, mano, isso tá acontecendo com a gente, mano. Pra gente comprar as novas skins, mano. E coisa assim, eu quero ver como é que vão ficar essas skins. Ah, gente, meus amigos do céu. Tô muito hypado. Tchau. Tchau.